A beira do rio que sopra, me esvazia, me entrega, me renda. Aprecie o vento doce que rio sopra em mim, que me deixa livre e suave, no intenso e quente pôr do sol, que irradia, que sussurra pra mim, que me espera chegar, que me perdoa por esquecer, que me liberta, que me faz voar no sopro do rio que corre, que escoa, que lava. Eu não me pertenço, me abandono, eu não tenho dono, mas não sou livre, não por inteiro, pois eu sempre espero, e esperar é apego. Eu não me reconheço, não me aceito, por isso sempre volto à beira do rio, venho me confessar, pedir perdão pela descrença, por ter mandado a poesia ir embora. Eu respiro e sinto que a vida pulsa, que os sonhos cintilam, que a chuva tá chegando. Não pra encontrar o sol, mas pra abraçá-lo e dançar com ele, ser sua amante, sua seiva, seu amor. Então a chuva chega, e eu danço, e canto, e danço, e sonho, e grito, e danço. Eu sou um estado de descoberta, eu anseio e sinto, e descubro, e não sou livre, e não tenho dono. Mas o que eu tenho me basta, e posso partilhar. Eu divido e absorvo tudo, e danço, e canto, e escrevo. Mas a arte que em mim habita, não precisa mais das suas promessas, nem do seu romance grosseiro. Eu espero, mas logo esqueço. Simples assim, essa água não é choro, é chuva, e essa luz não vem do sol, mas de mim. Então eu danço, e canto, e sonho, e realizo. O que é poesia? O que é poesia? O que é poesia? Até hoje eu não faço ideia, e eu não tenho nenhuma pretensão em saber. Pra mim, mais importante do que fazer sentido, é fazer sentir. Tchau. Tchau.